Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês galera de review de bonequinhos galera Dessa vez eu tô trazendo pra vocês galera o bonequinho doendo galera do Super 11 Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster escrito Foda Elástico, já larga aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito se inscreve, se é inscrito compartilha daquele gostei, continua essa página no Facebook galera Se inscreve no canal e não esquece galera de ativar o sininho aí galera, perto de onde tá escrito inscreva-se galera Tem o símbolo do sininho, clica nesse sininho aí, coloca lá e coloca a opção enviar-me notificações desse canal galera Porque o Youtube não tá mandando notificações de vídeos novos pros inscritos galera Então se vocês clicar naquele sininho talvez o Youtube resolva mandar, beleza? Então vamos lá galera e uma coisa que eu peço pra vocês também galera, eu tô pedindo alguns vídeos já Pra vocês assistirem o vídeo do começo ao fim galera, porque quando os inscritos não assistem os vídeos do começo ao fim galera O Youtube não tá mandando também os vídeos pros inscritos, não tá notificando de vídeos novos pros inscritos, beleza? Então vamos fazer uma review aqui galera, de... deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens aqui O primeiro item que eu quero mostrar pra vocês galera, é esse super bonequinho do Endo galera Que foi um parceiro meu que fez galera, que também é inscrito, ele fez com aquela... com uma massinha Eu esqueci o nome daquela massa, eu acho que é... não sei se é guache Eu não lembro o nome galera, mas ele fez e ficou muito perfeito, olha isso galera, olha isso Mão Fantasma! Olha que top galera, esse Endo aqui Então vamos mostrar o Endo pra vocês aqui Vamos lá Olha, olha o nível de detalhe desse Endo É feito caseiro galera, feito manual, ele fez, mano, ele fez todinho esse Endo Que ficou muito legal, curti pra caramba galera Ele fez toda a mão, modelou todinho, nossa, ficou perfeito Parabéns meu parceiro, parabéns Então vamos lá, vamos mostrar ele aqui de frente, né Ele com a sua mão Eita, caiu não, caiu não meu parceiro Qual é que é, puta? Mão Fantasma! Olha só a mão fantasma dele, segurando a bola Aqui ó, o nível de detalhe, vou aproximar um pouquinho galera Aqui ó, nível de detalhe galera, do rosto dele Deixa a câmera focar um pouquinho Na verdade galera, eu peço desculpa também pela câmera aqui Porque na verdade eu tô usando o meu celular Eu não tenho uma câmera profissional pra fazer esse tipo de vídeo, de vlog, né Aí eu uso o meu celular mesmo e a gente tem que usar o que a gente tem, velho A gente não pode ficar com vergonha disso não, beleza? Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês o símbolo aqui da... Na camisa A chuteirinha dele, vocês podem ver aqui embaixo, ó Tem as travas da chuteira, velho, muito da hora Vamos virando ele aqui aos poucos Olha o cabelo dele, a bandana, muito da hora também, velho Vamos virando, vamos virando aos poucos aqui Olha lá o detalhe da mão dele lá, invocando a mão fantasma E vamos aqui, vamos virando, vamos virando Beleza, ele de costa Olha o nível de detalhe da chuteira dele, galera Tem até o raiozinho na chuteira, que muito da hora Mano, meus parabéns, meu parceiro Meus parabéns mesmo, velho Tá muito show de bola, mano Vamos lá, vamos lá Vamos girando aqui, vamos girando, vamos girando Vamos fazer... vamos rodar ele mais um pouco Muito legal, né, galera? Muito legal esse Endo, velho Esse Endo tá show de bola mesmo, meu Deus do céu Que beleza Então, galera, esse aqui é o primeiro bonequinho O meu primeiro Action Figure que eu quero mostrar hoje E vamos mostrar mais um que ele fez O nome dele é Darlan Darlan, galera, Darlan Vamos mostrar aqui o próximo Vou colocar o Endo de lado e vamos pegar aqui o Patriarca do Dragon Ball Z, velho Que ele fez todo a mão também, tá muito grande, mano Ele é gigante, velho Vou mostrando aos poucos Esse aqui é o Patriarca, ele também fez todo modelado a mão, velho Tá de parabéns, mano Tá muito, muito show de bola mesmo, velho Beleza? Já vamos aqui com o nosso Patriarca, né? Só lembrando, galera, que esse parceiro que fez pra mim o nome dele é Darlan, galera Se alguém tiver interesse e encomendar bonequinhos pra ele, galera De guache, né? É só entrar em contato comigo que eu passo o e-mail dele Ou o número do WhatsApp, beleza? Então vamos lá, galera Vamos mostrar mais de perto o nosso Patriarca Olha o nível de detalhe do rosto dele Que show de bola, galera Ele tá de parabéns, tá muito bonito mesmo Olha isso, velho Olha que da hora, mano Tá muito legal, velho Vou tentar aqui Isso, ele tá na cadeira dele Vamos virando ele aqui aos poucos Vamos tentar pegar ele mais de longe Porque a cadeira dele é realmente muito grande, velho Olha que da hora O nível de detalhes é surpreendente, velho Ele fez um trabalho muito, muito bom a orelha dele O nível de detalhe é muito da hora, velho E ainda mais, galera Um bonequinho feito à mão, velho Mano, vocês não têm ideia, mano O trabalho que dá pra fazer esse tipo de bonequinhos aqui Aqui, galera E é, mano, é muito show de bola Agora eu vou tentar mexer um pouco a câmera aqui Só pra mostrar pra vocês ela todinha Aí, ó Em cima da cadeira dele, galera Se vocês verem Tem o... Olha lá, vou tentar mostrar ele completo Tem uma esfera do dragão Vocês podem ver, ó lá Essa esfera do dragão ele também fez, mano Tá muito bonito, velho Muito bonito mesmo, mano Vamos dar uma aproximada aqui Eu sei, galera Eu sei, galera Que não é muito bom a minha câmera E a qualidade da imagem, galera Do meu celular Mas é o que eu tenho pra hoje Vamos aqui, ó Mostrar o window um pouquinho mais de perto também E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos começar a nossa review do Vegeta Beleza, vamos aqui Já facilitei, já deixei ele meio no esquema aqui Vamos abrir o Vegeta Com todo o cuidado do mundo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Leve articulação na cintura E ele tem articulação na perna Na coxa E também no pé Vocês podem ver aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto